Música Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br Também pode nos encontrar no facebook.com barra programa Viva Bem E nós continuamos a nossa conversa sobre como começar de novo um novo olhar sobre a vida do idoso com o psicólogo e terapeuta holístico Ivan Pinto do Centro Holístico IDERA E eu tenho aqui um livro do Ivan que eu mostro a vocês que ele já realmente publicou para que a gente possa ler com muito prazer E diz a contracapa A face oculta das nossas doenças é um convite à mudança ao conhecimento próprio e verdadeiro além do entendimento do propósito de estarmos vivos e de como cada ser é único e especial Olha Ivan, a gente tem que ter consciência disso A gente só é semelhante, mas a gente é único e especial É verdade, né? Com certeza Então o que que tu me diria dessa, realmente dessa iniciativa de fazer um livro para que a gente pudesse falar mais sobre a questão da doença? Eu quando pensei na edição do livro, ele já está na segunda edição foi justamente a ideia de poder tornar mais acessível porque nem todo mundo consegue chegar a um consultório nem todo mundo consegue ter as informações que precisa ter Então o livro é uma forma, não só de profissionais como também dos leigos, das pessoas em geral terem acesso às informações, terem um entendimento de suas doenças terem um entendimento dos sofrimentos pelos quais estão passando não como uma perspectiva derrotista mas sim como uma nova oportunidade As doenças, apesar de serem um sofrimento elas também são oportunidades Dificilmente tu vê uma pessoa se curar de câncer e não mudar a vida, por exemplo Ah é, deste um exemplo muito visível da mudança total Exato Então essa mudança, esse entendimento do adoecimento não como uma perspectiva só de se livrar de um sofrimento mas sim como uma perspectiva de se conhecer, de crescer, de ser mais feliz e de procurar rever a sua vida no sentido assim, de o que é que eu estou fazendo que está certo e o que é que eu estou fazendo que está errado o que eu posso mudar E aí eu me pergunto, como a gente viu no vídeo idosos que tomam essas atitudes que foram mostradas no vídeo será que eles ficam mais doentes ou mais sadios? Eles ficam mais saudáveis, mais felizes e com certeza vivem mais tempo Isso é certo É certo É ganho de anos de vida Com certeza Aquele que diz assim, a minha dor no joelho a minha dor no braço que nem eu digo para as minhas lá do teatro não, essa dor não é tua, ela só está passando por aí É verdade Então essa questão de nós realmente buscarmos um conhecimento maior de si ela é fundamental nesse sentido E essas transformações, essas pequenas transformações, esse entendimento inclusive viver o presente que o idoso é convidado o tempo inteiro a viver o passado devido ao fato de ser muito valorizada essa questão do passado E isso com certeza vai contribuir para essa decrepitude senil que a gente vê tanto aí e que muitas vezes é confundida com Alzheimer Nem sempre é um Alzheimer Muitas vezes é só o fato de não ter sentido nenhum no presente Até dizem os médicos que a maioria não é Alzheimer Exatamente A gente como leigo é que tem mania de rotular, né? Exato Até porque para o leigo, para nós, e isso é do ser humano a gente botar em gavetinhas até fica mais fácil às vezes, né? A gente fecha e às vezes não quer abrir mais aquela gaveta para ver, né? Mas quando tu fala assim que o livro é uma possibilidade do leigo e daquela pessoa que não vai até um consultório muitas vezes eu vejo e eu que eu também faço com as idosas e solicito que elas façam é trocar ideia sobre o que leram Exatamente Aí esse livro também é uma oportunidade para isso É uma oportunidade, porque ele tem muita coisa ele tem resumos de casos Ah, isso que eu queria que falasse um pouquinho Exatamente, ele tem resumos de casos ele tem relação de áreas corporais, né? com possíveis conflitos emocionais ele tem toda uma abordagem do entendimento da dinâmica inconsciente que é uma coisa tão desconhecida para nós e que nós precisamos entender que muitas coisas que acontecem na nossa vida elas acontecem sem que a gente consiga entender o que é de fato Tá, está aqui no capítulo Programação Inconsciente, Padrões que Influenciam Nossa Vida Exatamente Aqui no caso não se dá conta Isso, desde a nossa infância, desde a educação, a cultura tudo isso vai influenciar a nossa vida tanto positivamente quanto negativamente e nós termos um entendimento disso e uma compreensão mais profunda desses aspectos faz com que a gente ganhe autonomia tenha mais possibilidade de ser feliz e ter mais saúde também Claro, quando tu fala em saúde me chama a atenção aqui na página 87 relação psicológica dos órgãos vamos falar um pouquinho disso? É Os nossos órgãos sofrem com a nossa a nossa psique ali desajustada? Exatamente Claro que não tem como definir porque cada caso é um caso o que exatamente Sim, vamos falar em geral É, em geral, a maioria de nós conhece que o coração tem aspectos relacionados com as emoções por exemplo Será que só ele? Não, não só ele Pulmão tem uma relação muito grande com tristeza Fígado tem relação com raiva rins tem relação com medo e por aí vai que aí entra um pouco da questão da psicossomática e também da medicina tradicional chinesa que também nos traz esse entendimento então na medida em que eu não sei lidar com as minhas raivas que eu não sei lidar com as minhas tristezas que eu não sei lidar com os meus medos eu vou ter uma suscetibilidade maior de adoecimento Claro E se dar conta também nesta hora de que a minha raiva prejudica muito mais a mim do que quem me deixou com raiva que nem eu digo sempre, né? Quem me deixou com raiva está seguindo a vida Exato Deixando bem claro a importância desses sentimentos né? Todos eles são muito importantes na nossa vida A raiva faz com que eu consiga me posicionar em relação às pessoas Ela tem um lado benéfico? Com certeza Medo também Eu me cuido quando vou atravessar a rua justamente porque eu tenho medo Eu tenho medo E a tristeza, bom, ela é uma questão de sensibilidade É impossível eu olhar para situações por exemplo de uma criança passando fome esmolando no semáforo e não me sensibilizar com isso Se eu não me sensibilizasse com as coisas tristes eu não seria feliz também Porque a sensibilidade ela tanto me deixa feliz quanto me deixa triste Claro Mas não que ela vai engessar a minha vida Exato E ela passa a ser maléfica Exato Quando entra num processo patológico de tristeza ou de depressão que aí seria o extremo da tristeza aí nós estamos falando de um sofrimento realmente muito grande Tá, mas eu queria que tu não deixasse de falar do último Tratamento holístico relação mente, corpo e espiritualidade Porque isso a gente está cada vez num terceiro milênio trabalhando mais, né Ivan? É verdade Então essa questão de relação mente-corpo é uma questão muito interessante A abordagem holística é uma ideia do todo da vida da pessoa relações sociais, questões ambientais questões psicológicas questões energéticas questões espirituais porque a espiritualidade é um sentido que eu dou para a minha vida Eu preciso dar sentido à vida Eu preciso com certeza buscar algo que transcende a mim mesmo e que transcende o fato de eu estar aqui de eu ter só um corpo Todos nós precisamos muito desse entendimento Então as relações sociais as questões afetivas tudo isso fazem parte dessa espiritualidade desse sentido maior E que cada um tem a sua forma Vocês viram que nós não falamos aqui em religião A gente falou em espiritualidade Exatamente É essa conexão maior com essa energia que nós fazemos parte, né Ivan? Exatamente E que as pessoas estão buscando cada vez mais e isso já se percebe, por exemplo inclusive nos tratamentos Não só na prevenção e tratamentos as pessoas que têm fé já se sabe que elas têm condições de responder melhor aos tratamentos que elas adoecem menos que elas têm mais felicidade mais qualidade de vida Claro, a área médica em geral há muitos anos tinha muita restrição quanto a isso, né? Graças a Deus já está mudando A gente tem pesquisas de doentes que tratavam com a espiritualidade também que eram espiritualizados que recebiam esse atendimento e os que não e houve um signific... muito significante o resultado de um grupo e de outro grupo Exato, a própria fé não obrigatoriamente espiritualidade Perfeito Tu ter fé no médico que tu está se tratando ou no psicólogo ter fé naqueles recursos com certeza produz um resultado melhor do que não ter fé É a questão dos placebos, né? Que se nós formos estudar isso a gente vai ver que hoje é difícil comprovar a eficácia de um fármaco justamente porque o placebo produz um efeito idêntico Claro, claro Tu disseste que o livro já está em segunda edição, né? Sim Ele está muito bem visto pelo que eu sei tanto para as pessoas para os leigos quanto para especialistas É, a procura é muito grande por ele justamente porque ele tem uma leitura simples e que tem muita informação Eu procurei escrevê-lo de uma maneira bem simples bem acessível mas ao mesmo tempo que atende também aos pré-requisitos técnicos no sentido científico Sim, claro pensando nas pessoas que não detêm esse conhecimento mais técnico psicológico, né? Mas vamos chamar também atenção aqui, Ivan que só a leitura de um livro pode não resolver todos os seus problemas só que a busca de um especialista a busca de uma ajuda para que a gente possa enxergar as coisas que nem eu digo abrir a página do nosso livro da vida e enxergar melhor com a ajuda de um especialista fica muito mais fácil, né Ivan? Com certeza eu comparo isso numa linguagem bem simples é o seguinte tu podes pegar o manual do teu carro tu podes fazer um curso de mecânica e tu pode até consertá-lo agora pensa bem o tempo que tu vai demorar para fazer isso sendo que tu buscando um bom mecânico ele vai lá e localiza em pouco tempo e está resolvida a situação então buscar um especialista que nos ajuda é mais ou menos isso ou seja ele vai sinalizar ele vai apontar as questões mais importantes nossas e com isso nós vamos ter possibilidades de agilizar esse processo de ir muito mais rápido com muito mais sucesso claro pois é e com esse sucesso deste programa que eu tenho certeza que foi um sucesso a gente termina aqui o nosso Viva Bem de hoje não esqueça a face oculta das nossas doenças está aqui à disposição para vocês lerem no próximo final de semana porque isso é muito bom Ivan eu te agradeço muito essa participação no programa esses esclarecimentos essa alegria de passar para a gente o que realmente tu acreditas e que esse mundo vai ficar melhor com certeza eu que agradeço e eu quero que tu me dê a tua mão esquerda porque assim é que a gente termina o programa porque é de mãos dadas que a gente consegue vencer muito melhor os desafios e viva bem porque a gente merece mais vida com mais qualidade beijo a vocês muito obrigada Ivan eu que agradeço e aí Legenda Adriana Zanotto